Chavosu que produziu, mais uma discurria Só quero te conhecer, num insta tu é o poder Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver No direct te chamei, dei a ideia na tora Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma, sequência de vaco, vaco De quatro eu jogo o rabo, rogo, rogo, rogo o rabo Sequência de toma, toma, sequência de vaco, vaco De quatro eu jogo, 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 jogo o rabo Sequência de toma, toma, sequência de vaco, vaco Sequência de toma, 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 toma Sequência de vaco, 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 vaco Sequência de toma, 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 toma Sequência de vaco, vaco, vaco Sequência de toma, 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 toma Sequência de vaco, vaco, vaco Sequência de toma, 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 toma Toma, 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 sequência de vapo, vapo, vapo Só quero, só quero te conhecer, num estatua é o poder Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver No direct te chamei, dei a ideia na tora Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo, de quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro Eu jogo, rogo, 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 rapo Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro eu jogo, 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 rato Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Sequência de toma, 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 toma Sequência de vapo, 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 vapo Sequência de toma, 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 toma Sequência de vapo, 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 vapo Sequência de toma, 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 toma Sequência de vapo, vapo, vapo Sequência de toma, 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 toma É como a cerveza de rapo, rapo, rapo Niko na voz, é o balaquinha, nós mal precisam Brigada, brigada com o boy dela, revoltada ela parte Eu chamo suas amigas, saiu aquele trio Foi pro baile da Colômbia e ela não perdoou Depois de umas tequila pro seu boy ela falou Depois de umas tequila pro seu boy ela falou O seu amor me fez muito mal Colômbia me abraçou e eu não volto pra você Tô beijando na boca, conhecendo as treta Agora quer voltar as verdades da minha voz O seu amor me fez muito mal E eu não volto pra você Tô beijando na boca, conhecendo as treta Agora quer voltar as verdades da minha voz Soltaram minha coleira, tô tipo um dog louco Soltaram minha coleira, tô tipo cachorro louco Soltaram minha coleira, tô tipo cachorro louco É o tarão, cota, 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 cota a bora Drag... Essas ch slap... Print... Se... Drop de... Brigada com o boy dela, revoltada ela partiu Chamou suas amigas e saiu aquele trio Foi pro baile da Colômbia e ela não perdoou Depois de umas tequila pro seu boy ela falou Depois de umas tequila pro seu boy ela falou O seu amor me fez muito mal Colômbia me abraçou e eu não vindo pra você Tô beijando na boca, conhecendo as treta Agora quer voltar as verdades pra minha boca O seu amor me fez muito mal Eu não vindo pra você Tô beijando na boca, conhecendo as treta Agora quer voltar as verdades pra minha boca Soltaram minha colheira, tô tipo um dog louco Soltaram minha colheira, tô tipo cachorro louco Seta, 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 seta Carapiraca, seta, seta, seta Já tá bora Já tá bora Jota, seta, 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 seta eta, seta, seta É uma laquinha, antes de eu subir no palco Tenho que dar nenhuma num ar-condicionado Vem que o meu carro tá lá fora, então não perca a hora Meu show tá atrasado Eu tô cantando e ela já tá me olhando Tá pagando de doida, mas tu tava sentando Tá pagando de doida, mas tu tava sentando Pagando de doida, mas tu tava sentando Mulher que chato na arte da putaria E a mina que eu arraso, quer marcar no outro dia E lá não caiu até eu cheio de camisinha Depois que tenta ver, só sai com lembrança minha Impinitoma, 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 toma mais Impinitoma no banco da frente, impinitoma no banco de pente Impinitoma, impinitoma, impinitoma no banco da frente Impinitoma no banco da frente, impinitoma no banco da frente Impinitoma no banco da frente, impinitoma no banco de pente Empeitando, tomando, toma, 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 toma Magi Empeitando o banco da velha, empeitando a boca de Tó Banco da V-Banca de Me, se vizinho a voz Não remonta, não é sim, não tomando, toma Magi Banco da V-Banca de Tó Já gostou de produzir mais uma discurrei Antes de eu subir no palco, tenho que dar linha Num ar condicionado Vem que o meu carro tá lá fora, então não perca a hora Meu show tá atrasado Eu tô, eu tô cantando e ela já tá me olhando Tá pagando de doida, mas tu tava sentando Tá pagando de doida, mas tu tava sentando Pagando de doida, mas tu, mas tu tava sentando Moleque chato na arte da putaria E a mina que eu arraso, quer marcar no outro dia E lá no carro é o hotel cheio de camisinha Depois que tu tá dentro, só sai com lembrança minha Impinitoma, 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 toma mais Impinitoma no botão de frente, impinitoma no botão de frente Impinitoma no botão de frente, impinitoma no botão de frente Impinitoma no botão de frente, impinitoma no botão de frente Impinitoma no botão de frente, impinitoma no botão de frente Se derrabo louco, tá pique, grana, dança em pino O noquerelã se explói, explói Impinitoma no botão de frente, impinitoma no botão de frente, impinitoma no botão de frente Impinitoma no botão de frente, 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 imp Cê tá de qualidade, bate, 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 bate Ele me chamou no zap, disse que se apaixonou É que o pai faz gostoso, dei pentado e ela gamou Eu nem lembro de você, Rick fala a verdade, toma Eu nem lembro de você, mas meu piro tá com saudade Ele bate, bate na cueca, ele bate Doido pra poder comer uma bucetade Ele bate, bate na cueca, ele bate Doido pra poder comer uma bucetade Doido pra poder comer uma bucetade Doido pra poder comer uma bucetade Você, 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 você tá de qual Doido pra poder comer uma bucetade 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 É o balaquinho Nós mal presença, chavuz Porra, mano, continua sem tempo Não foi falta de opção, eu te dei uma chance Você quem vacilou e acabou nosso romance Por isso fiquei com seis, sete, oito, nove, dez E agora tu me liga falando de gravidez Aí, chavuz, ela que vacilou, mano A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camiseta Tomo, 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 tomando na pepequinha Tomo, 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 tomo na pepequinha Não foi falta de opção, eu te dei uma chance Você quem vacilou, acabou nosso romance Por isso fiquei com seis, sete, oito, nove, dez E agora tu me liga falando de gravidez Aí já vou usar, ela que vacilou, mano Mas não é minha Eu não tive culpa, amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camiseta Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha Pepequinha, pepequinha Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha Tomo, 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 tomo na pepequinha Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha Pepequinha, pepequinha Tomo, tomei, tô tomo, tomo, tomando na pepequinha Já vou o que produzir Tomando na pepequinha Mais uma discuridão Tomando na pepequinha Tomo, tomo, tomando na pepequinha Jonatas Kepko número 1 de Recife Toma, tomei, tô tomando na pepequinha Pra compensar o passado, você vai ter que sentar Pra compensar o passado, você vai ter que sentar Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri na pica Dá uma sentada, 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 sentada Toma, tomei, tô tomando na pepequinha Tomam, tomei, tô tomando na pepequinha Sofri pra pegar essa mulher No passado não me quis Hoje no futuro quem sou? Não sou eu quem tô querendo Você quem quer ficar Pra compensar o passado Você vai ter que sentar Pra compensar o passado Você vai ter que sentar Molezinha, molezinha Pra compensar o que eu sofri Na picada alma senta, 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 senta Na picada alma, salma, 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 salma Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Na picada alma senta, 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 senta Senta, 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 senta Chavuzo que produziu Na, 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 na Para mais aí, Chavuzo, nós mal preso Na, 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 senta, 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 senta Jonatas Kepo, número 1 de Recife